No horizonte azul do teu olhar Dá pra ver que as coisas não vão indo bem Esta solidão por dentro te devora Solução do você chora Deus me ajude a caminhar O vento já levou sua alegria Hoje no seu dia a dia Está vivendo por viver Mas ainda resta uma esperança pra você Chame o nome de Jesus, você vai ver Este nome é forte Você pode crer É no nome de Jesus que o mal não vai resistir Em um hino de vitória você vai cantar Não adianta o inimigo te deter Se o Senhor já falou que é com você É só você confiar No nome de Jesus as portas vão se abrir No nome de Jesus muralhas vão cair No nome de Jesus não há o que dever É no nome de Jesus que você vai descer No nome de Jesus a luta vai embora No nome de Jesus o inferno se apavora No nome de Jesus a igreja canta e ora É no nome de Jesus que você vai descer É no nome de Jesus que você vai descer Mas ainda resta uma esperança pra você Chame o nome de Jesus que você vai descer É no nome de Jesus que o mal não vai resistir Em um hino de vitória você vai cantar Não adianta o inimigo te deter Se o Senhor já falou que é com você É só você confiar No nome de Jesus as portas vão se abrir No nome de Jesus muralhas vão cair No nome de Jesus não há o que dever É no nome de Jesus que você vai descer No nome de Jesus a luta vai embora No nome de Jesus o inferno se apavora No nome de Jesus a igreja canta e ora É no nome de Jesus receba a vitória No nome de Jesus muralhas vão cair No nome de Jesus não há o que dever É no nome de Jesus que você vai descer No nome de Jesus a luta vai embora No nome de Jesus o inferno se apavora No nome de Jesus a igreja canta e ora É no nome de Jesus receba a vitória 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 Obrigado.